Música Neste sábado, dia 2, a Prefeitura de Simão Dias estará realizando a Feira da Adoção. O evento será realizado das 8h às 13h, na Praça Barão de Santa Rosa, no centro da cidade. Olá, passando para fazer um convite a todos vocês. Sábado agora, dia 2 de outubro, das 8h às 13h, nós teremos a nossa primeira Feira de Adoção Animal, realizada pelo município, pela Prefeitura Municipal de Simão Dias. Então, vocês não podem perder, apareçam lá para adotar o seu amigo. Teremos filhotinhos de gato, de cachorro, já sairá de lá com a castração agendada. Teremos também alguns animais adultos já castrados. Detalhe, você que vai adotar já sairá lá com alguns mimos, sairá de lá já com alguns mimos, certo? E umas surpresinhas. Então, apareça porque a adoção é um ato de amor. Então, sábado, no dia 2, agora de outubro, das 8h às 13h, na Praça Barão de Santa Rosa. Aguardamos vocês!